Olá pessoal, aqui é o Cristiano da Casa da Automação. Vim trazer para vocês mais uma aplicação que é esse display que o pessoal conhece como display Nokia e a gente implementou esse projeto na mesma continuidade daquilo que a gente fez do i2c com display 16x2, a gente colocou aqui ó, dei uma olhada aqui, a gente colocou aqui ó, um sensor de umidade, um RTC, ok? E aqui está o Nokia fazendo as leituras. Então ó, olha ali ó, tem então a parte de clima, tem o marketing da Casa da Automação, notem que a Casa da Automação agora ela ficou mais complexa que o i2c, o nosso desenho, né? Tem o relógio do RTC e tem o clima também do DHT11, tá? A gente vai postar aqui no GitHub, já vai ter o link aqui embaixo do vídeo, de onde vocês podem encontrar o código. E daqui a uns três dias a gente posta mais um vídeo explicando como é que a gente criou esses caracteres especiais e outras coisas que vocês têm curiosidade também. Um abraço a todos!